E o gol, 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 e o gol São Pelé, São Pelé, que jogou no meu Santos Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal, desde já Curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC Rumo aos 3 mil inscritos, mais um Histórias do Peixão Mais um fazendo uma homenagem aos ídolos eternos O time do sonho dos anos 60 E hoje é muito especial, pra mim está entre os 5 maiores da história do Santos Entre os 5 maiores da história do Santos Sou muito fã Esse eu tentei fazer com o máximo de carinho e respeito possível Estamos falando dele, que nasceu no dia 8 de agosto de 1932 Na cidade de Roseira, interior de São Paulo Ele, José Eli de Miranda O Zito, o nosso eterno capitão Você quer ver a importância dele na história do Santos? Todo time usa a braçadeira de capitão com a letra C No Santos é a letra Z de Zito O nosso eterno capitão, o gerente da vila, assim como ele era chamado O Zito que Pra mim é o maior Pra mim, tá É o maior volante da história do futebol brasileiro Sem medo de errar Vamos falar aqui a história dele na seleção No Santos Vocês vão concordar um pouco comigo E depois vou explicar o porquê Pra mim ele é o melhor volante Da história do futebol brasileiro até aqui O Zito chega ao Santos em 1952 Aos 19 anos Pra se tornar, pra mim, o maior volante da história do futebol brasileiro E ele começou no Taubaté, né Começou lá no Taubaté E tinha um doutor maneco lá Que ele gostava muito de futebol E como ele ficava lá em Taubaté Ele assistiu os jogos do Taubaté, correto? Aí transferiram ele para o Santos Lá pra cidade de Santos, tá E ele era amigo Foi fazendo amizade Com os diretores do Santos Com os membros lá Que hoje é o CG e tal E ele enchia o saco dos caras Vocês tem que levar o Zito do Taubaté pro Santos Vai atrás dele E teve um jogador também Cássio Nogueira Ele, através do exército Enfrentou o Taubaté uma vez E ele se encantou vendo o Zito jogar E ele chegou nos dirigentes do Santos E falou Ó, tem um cara lá do Taubaté Chamado Zito Esse cara é a cara do Santos Tem que levar ele Os dirigentes da época Ficou meio que pensativo Pô Duas pessoas já Indicando o cara, né Aí o Santos foi atrás, né Pra ver Aí O Santos percebeu que o Palmeiras Já tinha feito proposta pra ele Só que A diferença tá aí Né Pra ele ter vindo pro Santos E não o Palmeiras foi qual O Palmeiras A proposta Né Tinha um valor lá Era parcelado O Santos sabendo Chamou o presidente do Taubaté E colocou o dinheiro na mesa O Zito era o novo refúgio do Santos Aí não teve o que fazer, né Taubaté acabou cedendo o Zito pro Santos Né Com 19 anos Lá em 1952 Aí o resto, amigão É história, né E o Zito, ele já é importante no Santos Antes Desse time dos sonhos Que ele é um dos primeiros, né Da Da escalação, né Jumar, Lima Mauro Né Mauro, Dalmo, Calvé Zito Mengal Vildurval, Coutinho Pelé e Pepe E o técnico Lula O Zito é um dos primeiros ali, né Junto com o Pepe E Por coincidência Né O Zito ajuda O Santos a quebrar um jejum De 20 anos sem títulos Né E ele e Zito Fão um dos principais jogadores Da campanha E Vale lembrar Tem uma coincidência, né Ele começou no Taubaté, né Qual é o time que o Santos conquista o título em cima? O Taubaté, né E o Zito Né Depois, cara Se o time dos sonhos Goleava Né Jogava bonito Tinha muito dele, né Aquela liderança de De capitão, né De não deixar se acomodar Né O Zito tinha tanta moral no Santos Que era um dos únicos que cobrava o Pelé, velho Né Mania de aí, Pelé Vai ficar driblando todo mundo aí? Vai fazer gol hoje? Não Cobrava, cara Né Ele não deixava a famosa peteca cair, né Sempre querendo ver o Santos campeão Por isso que se tornou o ídolo que foi Né Até a estátua dele lá na Vila Belmiro, né Virou até o ponto Se você quiser encontrar algum amigo seu lá Ou Encontra na estátua do Zito lá Né Então A importância dele no Santos, né A liderança De sempre querer ganhar Não é à toa que ele conquistou 22 títulos pelo Santos Não é à toa Ele sempre estava querendo conquistar e conquistar Não deixava a peteca cair Né Isso que foi importante também Pra aquele time E ele não era só um volante que desarmava Ele fazia bastante gol Né Ele teve 733 jogos pelo Santos Teve 57 gols Cara, um volante ter 57 gols E ele que era mais ou menos um primeiro volante É muita coisa É muita coisa Né E gols decisivos, né Contra A Universidade Católica Na Libertadores, por exemplo Né Que ajudou a encaminhar o Santos Pra ir pra final Depois Então ele Ele cria jogadas também pra gols Ele fazia gols Não é somente marcar e ter o espírito de liderança, né Ele na seleção brasileira Ele jogou por 10 anos, né E ele conquistou duas copas 58 e 62 Em 58 ele entra durante a competição Aí não sai mais Ele vira uma das peças fundamentais É por isso que eu acho ele um dos melhores volantes Da história do futebol brasileiro Ele ganha duas copas do mundo Né E no Santos 22 títulos E ele é um dos protagonistas do time Né Volante, gente Fazia gol Dava passe pra gol É uma categoria absurda Né E em 62 ele entra pra história Né Acho que é o melhor ano da carreira dele Ele faz o gol do 2x1 contra a Tchecoslováquia Né O Brasil acaba goleando Mas Tava 1x1 difícil ali Ele faz o gol Né E nessa Copa do Mundo Que ele conquista O bicampeonato Ele é eleito o melhor volante Do mundo, cara Né E em 62 Ele ganha pelo Santos Paulista Né Ele ganha o Brasileiro Ele ganha o Mundial É Todos os títulos que ele disputou Ele ganhou pelo Santos em 62 E com a seleção Né É o ápice da carreira dele Né É Depois ele Faz um gesto muito lindo De mostrar espírito de liderança Né Ele vê o Clodoaldo jogar Aí chega o momento do treino Na carreira dele lá Ele fala Ó A partir de agora A camisa 5 A eterna camisa 5 É sua Clodoaldo E o Clodoaldo vira o jogador que virou Né Ainda vai ter homenagem pra ele aqui no No Estádio do Peixão Bem mais pra frente Né Então E o Zito depois continuou no Santos Né Ajudou a revelar Robinho Neymar Né Não conseguiu O elo dele era tão forte com o Santos Que mesmo se aposentando Ele não conseguiu Ficar longe ali da Vila Belmiro Né Tava sempre por perto No Santos Ele conquistou 22 títulos Sendo ele 9 campeonatos paulistas Em 55 1956 1958 1960 1961 62 64 65 E 67 Ele conquistou 5 campeonatos brasileiros 1961 62 63 64 E 65 2 2 libertadores e 2 mundiais 1962 E 63 Sendo peça importante Né E 4 Rio São Paulo Né Em 1959 Em 1963 Em 1964 Em 1966 É O nosso gerente aí Né O nosso Zito Né É É Eternizado na história do Santos É Acho que é impossível Falar do Santos E não lembrar do Zito Não lembrar desse time de 60 Até por isso a gente Vem seguindo a risco Né A série de homenagens A eles aí E hoje foi especial Né 35 Escolhi Um pouco ali Né Superdição Primeiro título do Santos Em 1935 O Zito é símbolo de título Então 35º episódio É sobre o Zito Né O nosso gerente Por tudo que ele fez pro Santos Né Por conseguir Era um técnico em campo E ajudava muito o Lula nisso Né De manter o time Continuar ganhando Né A equipe poderia ali Já em 63 Relaxar Né Já tinha ganhado brasileiro Paulista Libertadores E não O Zito mantém Que o time Consiga o foco Ali Ele é um dos principais líderes Né E não é fácil Você continuar ganhando No futebol Né Basta ver o tanto de tempo Que hoje em dia o Santos Tá sem ganhar Então ele Valeu Valeu É o Santos E tamo junto Ó Não tem jeito É o Santos Obrigado gente E o gol 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 Só o Pelé Só o Pelé Que jogou no meu Santos Põe 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 Obrigado.